Fala aí galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do Trem Station Renovation Continuando aí, de onde a gente parou no vídeo passado Já montamos o nosso carrinho de mão Na verdade a gente tem que ir lá nos Correios Que eu não sei onde é, mas vamos ver Será que é aqui fora? Aqui já chegou Será que passa? Passa Agora tá pra passar Aí beleza Pecinha nova pro carrinho Pronto Vá Ainda não vou, cara Deixa eu ver a próxima missão aqui Chega o Ramal Ferroviário É hora de pegar o carrinho e ir pro Ramal Ferroviário Não se preocupe Você não vai se perder Haha Bom, eu vou lá depois pessoal Bora que tem mais coisa pra fazer aqui Vamos dar um grauzinho aqui Opa, nem isso não Aqui Eu não sei se a gente volta, né? Então Provavelmente a gente deve voltar depois, mas Vamos terminar logo aqui Tem umas bestirinhas só aqui, tranquilo Tranquilo, velho Tem coisa aqui pra fazer nessa estação Aparentemente não Só conferir né, se não tem nada pra recolher Ah, tem coisa aqui pra trocar, ó Vamos logo arrumar Arrumar logo esse estrelho, caramba, é muito trilho, velho O bom é, pelo menos, a gente já tá com os equipamentos necessários, né? Então o serviço é mais rápido É, provavelmente a gente volta, velho É, provavelmente a gente volta, velho Mas vamos logo terminar aqui Quando voltar já tá tudo pronto Assim eu me organizo também, né? Boa, tem mais Boa, tem mais Só dar uma conferida mesmo, provavelmente não Do lado de carro Ah, do lado de carro tem, ó Beleza Vamo ver se a gente bate os 100% também, né? Beleza Vamo ver se a gente bate os 100% também, né? É, uma gastura Fora que é demorar uma eternidade, né? Tá, a gente ainda vai ter que limpar um vagão, velho Talvez fique pro próximo vídeo aí Vamo ver Finalizar aqui primeiro Finalizar aqui primeiro Caramba, mano, muita coisa aqui, velho Engraçado Engraçado que aqui não... Aqui é aberto e não tá com neve, né, velho Prêmio desbloqueado Nossa primeira estrelinha 9 mil na conta Muito bom, né, velho Então com 74 mil Well, I get to go Bom, por enquanto Até que não estamos com muito trabalho não Por enquanto É aqui Comparado com as outras estações Que a gente já teve Pronto Só que a gente vai ter que ir lá Para outro lugar Lá pode estar pior Deixa eu dar uma olhada Aqui nessa do meio É, aqui não vai precisar reformar não Está tudo novinho Não está mais sujo Só dando um confere pessoal Beleza Bom, só joga aquele reciclável no lixo E bora para lá Vamos conhecer a outra parte Aqui está tudo pronto Já Vamos dar um rolê de carrinho de irmão Vamos dar um rolê de carrinho de irmão Que da hora Bora Não é para cá É para o outro lado Que legal Esse carrinho É aqui Beleza Que massa Chega no ramal ferroviário Nossa Que irado Dando um rolê de carrinho de irmão Pô Sem nada Está bonito Em cara Chegamos É Aqui 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 vamos ter muito trabalho Já vou até colocando os lixo Aqui Vou botar o segregado Aqui E vou botar o misto Aqui Nossa Vamos ter muito trabalho Olha que massa O bonequinho de neve Que legal Bom Vamos lá Começar a fazer a limpeza Aqui Deixa eu ver Se tem mais missão principal Limpa o ramal ferroviário Isso aí Está na hora Da tarefa mais difícil Você tem que tirar O resto de vagões Do ramal ferroviário De seus arredores Repara o que puder Usando as ferramentas Certas Beleza E por último Provavelmente Não sei Deixa eu ver Se não tem nada Para cá Não né Tá Olha lá Começa a limpar É 120 Mas Olha lá Eu ganhei 120 Não compensa Eu tenho que usar 200 Para limpar Donel não tem jeito Tem que jogar No misto Tá Vai começar a dar o grau Vou começar a limpar Por lá primeiro E a gente vem Para cá Para os fundos Tem coisa aqui E esse bagulho Será que tem que tirar Isso aqui Boa O bonequinho de neve O que fica Tá Tem coisa para cá Aqui é tudo cenário Beleza Nossa Esse barril Realmente É a parte pesada E a limpeza Boa 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 Barril Barril Não Isso aqui Dá para a gente Ganhar um dinheirinho Ah Isso aqui Dá para a gente Ganhar um dinheiro Bota ele em pé Boa 150 Nice Começar a limpar Primeiro aqui Por fora Pessoal Nossa Quanto barril Velho Tem Tem Nen 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 Usa musiquinha Agradável Beleza Esse ferro Aqui Dá para a gente Vender 120 Tem um pneu Aqui Cadê para destruir Boa Caramba Tem seis lixo Para pegar Tem 22 Coisa Para trocar Que é ir No vagão Velho É Aqui É 29 Entra Beleza Velho Aí Tem Mais coisa Aqui Velho Boa Isso aqui Vamos ganhar um dinheirinho Velho É Boa Que a gente Trabalha Ganha dinheiro E ainda Faz exercício Nesse frio Tem que correr Mesmo Tem mais Mais um aqui Boa Boa 81 mil Tem mais um aqui Bom pessoal Se você é novo No canal Estou chegando Para Dentro desse vídeo Dá uma conferência Na playlist Ver todas as nossas reformas Nas outras estações Deixa eu ver Deixa eu ver se tem mais coisa Para cá Vamos já começar A reparar Aqui Pronto Rodinha nova Nossa Muito rápido Né Velho Essas ferramentas Beleza 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 Aqui A escada Pronto A locomotiva Já está Pronto Velho Putz Mais um barril Aqui Velho Cuidar logo Da limpeza Deixa eu ver Se tem mais coisa Para limpar Aqui Tem coisa Para consertar Aqui Tem quatro Coisa Para trocar Mas é Aqui No fundo Nossa Isso aqui É muito Prático Beleza Já foi As quatro Coisas Terminar Logo Porque a gente Não volta Mais para cá Né Se eu esquecer Alguma coisa Então É melhor Dar uma olhada Direitinho Velho Pronto Aqui Já foi Dá uma olhada Aqui Nessa locomotiva Tá Tem coisa Para trocar Aqui Velho Tá Pessoal Bora lá Vamos para a limpeza Aqui Do Deixa eu dar Uma arrumada Nele Logo Por fora Pronto Tá novo Boa Tá tranquilo A escada Três estrelinhas Boa Mais um prêmio Só dá um Confere Se eu não esqueci Nada aqui Né Velho Nossa Tem muita coisa Para arrumar Aqui Velho Nossa É os bancos Velho Primeiro Vamos limpar Velho Vamos ter que Ajeitar Todas as Poltronas Velho 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 Procedar Federar Velho Velho Ap Velho Vídeo Opa Concluímos aí a última missão principal velho, isso foi concluir todas as tarefas do modo história Beleza, acho que a gente já limpou tudo aqui É lá na frente né 80% do modo história Ué, onde foi mesmo velho, ali ó Pronto Vamos lá, vamos usar a obra aqui, vai ser rápido velho Olha aí, com essa máquina aqui, um pulo velho Boa Nossa, que bom velho 10 milzão na conta Boa Deixa eu ver, 94% Ficou um banco Tem mais uma coisa só pra trocar 95%? Cara Será que eu esqueci coisa aqui ou foi lá na estação? Bom, vamos ver Deixa eu conferir O princípio aqui é a parte de dentro, a gente já concluiu O vagão tá novinho em folha Os vidro tá novinho em folha Os vidros tá novinho em folha É, vamos ver aqui por fora Isso aqui tá novinho em folha Isso aqui tá novinho em folha Aqui ó Aqui ó Oito Boa 5 estrelas 5 estrelas Isso aí Mais 10 mil 98% Faltam umas besteirinhas ainda, velho Ainda tem coisa pra trocar aqui, velho Aqui ó 99, mano O que é que tá faltando, cara? Aqui 11 de 13 Boa 100% pessoal Ah, mano Até que foi tranquilo, velho Olha o tudo de barril que tinha aqui, velho Eu pensei que a gente ia ter mais trabalho nessa aqui, né, velho Na reta final, mas Até que foi de boas, velho Pronto Pátio limpo Todas as locomotivas aqui tudo pronto Tudo consertado 100% Fecha a porta, mano Vagão novo Bom, vamos embora então Que cenário Não tem nada escondido, né, cara 98% de lixo Bom, vamos voltar pra estação, pessoal Nossa, esse carrinho aqui é muito da hora, velho Será que eu posso descer aqui, velho? Que massa, velho Legal, mano Dá um rolezinho Boa Chegamos na estação Legal, velho Foi até bom a gente terminar aqui Antes de ir pra lá, né, mano Deixa eu só vender meus coisas aqui É uma coisa que eu esqueci de fazer nos outros episódios, né, velho Vamos recuperar a nossa grana de volta Beleza Nem vou reformar mais aqui, velho Pronto Bom, pessoal Então é isso aí Olha a nossa picape, velho Com os upgrades aí Escada Bom, então é isso aí Vou finalizando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí No próximo episódio Acho que já é a última estação, hein, pessoal Bom, então é isso aí Tchau, tchau. 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 Tchau.